E hoje é dia de Corpus Christi, não poderia faltar em nosso jornal aquela entrevista especial explicando o motivo deste feriado. O Vilmar Júnior conversou com o Padre Marcos para falar sobre esse dia. Confira. Boa tarde a você que acompanha o Jornal da Cidade desta quinta-feira. E hoje recebendo no estúdio da TV Cultura Paracatu, Padre Marcos. Boa tarde, seja bem-vindo ao estúdio da TVC Paracatu. Boa tarde, bom estar aqui com você, Vilmar. Hoje para comentarmos um pouquinho sobre a história de Corpus Christi, é uma satisfação muito grande estar aqui. Padre, e começando a primeira pergunta, o que significa o feriado Corpus Christi? Então, Corpus Christi, como o próprio nome diz, Corpo de Cristo, é uma celebração que nós temos na nossa igreja católica apostólica romana que remonta ali do ano de 1264. Então, um pouco antiga, para dizer a verdade, quando, após um padre ter consagrado a Eucaristia e constatado que dela saía o sangue, o Papa pediu que se levasse essa Eucaristia até a sede onde o Papa estava e foram em procissão. Então, daí começa também esse bonito gesto, riso da igreja católica de estar na rua, de levar Jesus Eucaristico para que as pessoas possam vê-lo. Além de ser dentro da celebração da Santa Missa, também do lado de fora da igreja. E Corpus Christi, possui uma data definida aí para a sua comemoração? Não, não temos uma data específica de dizer o dia tal, não. Funciona assim, nós temos algumas solenidades na nossa igreja católica, posso começar pela solenidade da ascensão do Senhor, a subida de Jesus para a junta de Deus. Daí, uma semana depois, celebra-se a solenidade de Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo sobre os apóstolos. Na semana seguinte, ou domingo seguinte, nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. E na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, é que se celebra Corpus Christi. Então, não é uma data fixa, porque isso depende lá do final da quaresma, inclusive. Depende todo de um período, quando se começa, como nós sabemos, a quaresma não tem um dia específico de começar no sentido de... o dia tal, tem da semana. Vai começar sempre na quarta-feira de cinzas e terminar na sexta-feira da paixão. Então, depende muito de quando começa e de quanto vai terminar o período da quaresma. Certo. Padre Marcos, qual o princípio do catolicismo que é comemorado no dia do Corpus Christi? Sim, como já adiantei, a celebração de Corpus Christi remonta, claro, àquela procissão primeira feita no ano de 1264, quando se levava a Eucaristia de um lugar para o outro, esse milagre eucarístico. Então, é dali que começa, que remonta. E a partir dali, a igreja pediu, e vem pedindo sempre, que faça esse gesto na quinta-feira de Corpus Christi. Como disse, a quinta-feira após a celebração da solenidade da Santíssima Trindade. Então, o que nós fazemos, o que temos é isso que remonta desse período já há 900 anos, mais ou menos, que nós temos, onde a nossa igreja pede para fazer isso. Padre Marcos, há um costume ou tradição dos fiéis nesse dia? Sim, claro. Sempre na quinta-feira é quando os fiéis vão para as ruas, para enfeitar as ruas, fazendo aqueles belos tapetes. Aqui em Paracatu, nos últimos tempos, nós estamos um pouco devagar com isso, para dizer a verdade. Por quê? Veio pandemia, também pelo número maior de paróquias, hoje nós temos oito paróquias dentro de Paracatu, sete, melhor dizendo, sete paróquias dentro de Paracatu. Então, dividiu, ou seja, nós temos sete celebrações dentro da cidade de Paracatu nesse dia. E complica um pouquinho, porque aí tem que fazer, enfeitar na paróquia tal, na outra paróquia, na outra, e acaba que, inclusive, serragem. Eu estava vendo, estão preparando na paróquia, eu estava preparando na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde eu sou paroco, e já não estão encontrando mais serragem, para poder enfeitar as ruas, porque tem uma demanda muito grande das outras paróquias também, de se enfeitar as ruas. Mas tem esse belo costume, já visto aqui em outras cidades, fora, é claro, não sendo Paracatu, tem belíssimos tapetes confeccionados. E a gente pode até acompanhar aí pelos canais de televisão também, que sempre passam, transmitem essas celebrações. E são belos, além de, claro, dessa beleza de Jesus Eucarístico que passa pela rua, mas a beleza daquilo que se faz com as próprias mãos para receber Jesus Eucarístico, que é o mais sublime, mais sagrado que nós temos, que é a própria Eucaristia. Então, claro, até aproveita esse momento. Nós estamos agora já no período da tarde, da quinta-feira, mas algumas paróquias ainda haverá a celebração da Santa Missa. Não deixe de participar, nesse dia de hoje, tão importante, como a gente costuma dizer, esse dia de preceito também que nós temos, que a igreja pede, olha, é o dia de você participar da celebração da Santa Missa. Não é um feriado para você ficar em casa à toa, descansando, não. É feriado para rezar. Esse daí é um feriado específico para a oração. Então, se você ainda tem a oportunidade, não participou e tem a oportunidade de participar da celebração da Santa Missa, ainda hoje eu posso dizer que na paróquia Santíssimo Sacramento haverá a celebração às 19 horas. O padre Antônio Eduardo já tinha me adiantado, olha, padre Marcos, avisa lá onde você estiver que haverá a celebração na paróquia Santíssimo Sacramento às 19 horas. A maioria das outras paróquias nós tivemos essa celebração na parte da manhã. Padre Marcos, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Cidade, primeira edição, e deixar alguns instantes para as suas considerações finais. Sim, eu agradeço, Vilmar, esse momento, né, claro, de conversa é um pouco rápido, mas até para a gente explanar também nós gastaríamos mais tempo, mas agradeço aqui à TV por abrir esse espaço para nós nesse dia de hoje, tão importante para a nossa Igreja Católica, Apostólica Romana, e quando de fato nós apresentamos aquilo de mais sublime, ou aquele que nós temos de mais sublime, que é o próprio Jesus Eucarístico, né, que é o alimento que nós recebemos diariamente. Olha que maravilha, como nós precisamos do arroz, do feijão, para nos alimentarmos diariamente e manter o nosso corpo, nós precisamos da Eucaristia, nós precisamos de Jesus Eucarístico. Então, claro, né, deixo essa consideração de dizer para você, né, também para você, né, tenha sempre Jesus na sua vida. É o que nós precisamos diariamente. Sem Ele, nós não somos nada. Então, nosso louvor, nossa gratidão a Jesus, que é o Senhor da nossa vida. Sem dúvida. Esse foi o Padre Marcos, aqui no Jornal da Cidade, primeira edição.